Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta com Jurassic World Evolution! Hoje saiu mais uma nova DLC aqui no jogo, uma DLC chamada Herbívoros, e trouxe três novos dinossauros como este Nigersauro. Vou ter mais de 500 dentes. Uma nova aquisição aqui para o jogo que eu achei bem bacana, é um Sauropode bem pequeno, mas é um dinossauro bem grande. Pequeno para os padrões do Sauropode, mas ainda assim um animal bem grande. Só que esse aqui ele é atacado, diferente dos outros Sauropodes que só são atacados pelo Indominus Rex. Esse aqui não, esse aqui tem vida dura, e nós vamos descobrir tudo isso hoje aqui. Esse aqui é o da skin padrão, a skin Default, é assim que ele vem. Mas vamos ver todas as outras skins que tem disponíveis aqui. Inclusive também vamos ver ele se alimentando e tudo mais. Vamos botar aqui um alimentador para ele. Vamos botar aqui um de Sauropode e vamos ver como é que ele se sai. Bem aqui. E agora vamos libertar o segundo Nigersauro que é da variação Alpino. Vamos lá. Esse aqui que vai sair agora é o Nigersauro Alpino. Como sempre, o Alpino puxa para tonalidades mais claras, olha aí. Lá vem ele saindo, meio tímido. Ele tem uma boca bem diferente. Vamos dar uma bela olhada nele. Vamos tirar aqui isso aqui para não atrapalhar. Bem bonito, hein? Olha a largura dessa boca. A boca é muito mais larga do que a cabeça. De frente ele parece uma pá. Parece que ele tem uma pá na boca. E pelo que eu li sobre ele, ele não come vegetação da folhagem das árvores. Ele come essa vegetação rasteira aí do solo mesmo. Talvez por isso ele seja mais comprido do que alto. Diferente do Brachiosauro, do Mamexauro e do Dreadnoughts que tem aqui, que são super compridos. Altos no caso, né? Esse aqui é muito mais comprido do que alto. Ele é para frente que ele se estica. E é por isso, pelo tipo de alimento que ele ingere, que é a vegetação rasteira. Então vamos libertar os próximos aqui, que é o próximo, é o da Tundra. Vamos lá. Vamos ver como é que é o da Tundra. Olha, o da Tundra puxa para um verde amarronzado, com alguns detalhes amarelados bem discretos. É uma pintura bonita, mas bem sóbria. Puxando aí para o realista. E lá vai ele, bem lento, como sempre. Todo Saurópolis é lento. Muito peso para ser deslocado. Vamos ver um aqui bebendo água. Está se comunicando aí com os colegas. E lá vem mais um. E vamos para o quarto indivíduo, que é da variação Step. Vamos lá. Vamos ver como é que é esse. Esse é bonito, gostei mais desse já. Esse é bem legal. Ele é marrom. Puxando para alguns detalhes em laranja já. Já tem um contraste maior. Essas pintas desenhadas aí nas costas. Essa padronagem interessante. Gostei desse aqui. Por enquanto foi o que eu mais gostei. Esse aqui de Step. E vamos ver o que mais tem. Temos ainda o pântano. Vamos ver como é que é o pântano. Opa. Olha aí. O pântano é todo verde. Barriga creme. Rola um contraste bonito. Eu gosto desse contraste. Da tonalidade da barriga. É bem diferente do resto do corpo. Ele tem uma cara meio triste. Parece um dinossauro triste. Ele é lento. Ele é desanimado. Parece que ele está deprimido. Verde com várias tonalidades. Gostei desse aqui. Bem bonito. Já são cinco. E o sexto e último. É o da variação vívida. Então vamos libertar aqui o vívido. Normalmente essa variação é que tem a cor mais forte. Vamos ver se é. Mais ou menos. Não é muito. Marrom para marrom escuro. Na verdade o mais colorido mesmo foi o estepe e o pântano. Então estão aqui os seis tipos de ninjersauro que existem. Agora vamos ver como é que são as animações de ataque ao ninjersauro. Vamos ver quem ataca esse animal e o que acontece quando ele é atacado. Albertossauro. Está lá a manadinha ali de ninjersauros. Estou comendo lá grama. Roberto Orçauro farejador como sempre. Pensativo também. Não sabe muito bem o que fazer da vida. Olha aí. Parece que ele está olhando eles. Pensando na vida. Resolveu tomar alguma atitude. Parece que vai atacar. Vai rolar ataque. Outra aí. Puxa a pata. Depois vai no pescoço e já mata. São dois golpes. Um na pata traseira. E depois ele vai direto no pescoço. E ele matou rapidinho aqui o ninjersauro. Não houve defesa para o ninjersauro. Libertamos aqui o tiranossauro rex. Eu já botei em câmera lenta para a gente ver com calma toda a animação de ataque dele. Enquanto ele sai e solta aquele grande grito. Vamos olhando lá os nossos ninjersauros. Já tem um aqui que está perigosamente perto do tiranossauro. Sempre tristonho. É o dinossauro triste do jogo. Olha aí. Olha essa cara de triste que ele tem. Esse beição. E ele come arbusto. Olha o grito aí do tiranossauro rex. Diferente dos outros saurópolis. Eu acho que ele não come árvore. Vamos dar uma olhada. Acho que ele come o arbusto baixo mesmo. É isso aí. Isso é uma diferença. É o único saurópolis do jogo que come esse tipo de alimento aqui. Lá vem o ataque do tiranossauro rex. Olha aí. Vamos acompanhar. Posicionar aqui. Lá vem ele. Deu uma paradinha. Vai alinhar. E lá vem ele. Vamos ver como é que é esse ataque. Câmera lenta. Morde a cauda. Será? Pegou a cauda. Já machucou. Puxa. Nossa. Que força. Jogou para trás. E aí. Vai no pescoço. Caramba. Cara. Que isso. Que puxão, hein. Esse bicho deve pesar muito para dar esse puxão todo. Caramba. Que força na mandíbula. Que força no pescoço. Monstruoso. E tá aí. A animação de... A animação de morrer, na verdade. Do ninjessauro para um carnívoro de grande porte. É assim. O de médio porte a gente já viu. E o pequeno porte não caça esse animal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nova DLC. Esse é apenas um dos três novos dinossauros. Eu vou fazer um vídeo para cada. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E nos vemos no próximo. Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.